aqui, em cima do programa, vamos lá, é o seguinte, o Cascão teve ideia, o Rodrigo também, de fazer uma parada em relação ao Vinícius Júnior e do Neymar, segura aí antes de eu colocar o ilustre, o comparativo, o que o Tite fez com o Vinícius Júnior na Copa do Mundo, não arrebentou a gente, a pergunta é igual para vocês três. Com certeza. E por quê? Porque botar o Vinícius em uma função que ele não está acostumado a fazer no Real Madrid, ele joga pela beirada ali, mas tem que recompor muito, se sacrificar muito, pelo Neymar, até pela lesão dele, então ele tinha que ser tratado como um protagonista, que o Vinícius hoje é um protagonista. Quando o Tite tira o Vinícius Júnior. E saca, no jogo da eliminação, ele tira. Está de brincadeira. É isso, mas o Tite talvez não teve a noção de que o menino já é um cara... Que não era menino, né? Que não é para tirar. Não, não, que não é para tirar, que esse cara vai me resolver minha vida. Ele não é mais um, ele não é mais um mais. Ele não é mais um. Não é. Não é mais um. Ninguém é protagonista do Real Madrid sendo só mais um. Então acho que eu estou conversando. Aqui por sinal, Real Madrid, a sua roda vai chegar. Chegou já? Chegou. Chegou. Os caras ganharam o título mundial. Chegou e foi embora. 14 de Liga dos Campeões. 5-5 do Liverpool. Chegou. A sua hora vai chegar. Coloca os números comparativos aí, Cascão. A arte em cima do Neymar. Lê para mim, Souza. Neymar versus... Vinícius Júnior versus Neymar nos últimos dois anos. Dois anos, hein? Dois anos. 87 jogos o Vinícius Júnior. 57 o Neymar. 40 gols o Vinícius Júnior. Segurando isso aí. 31 gols. Dá uma olhada só. 40 gols o menino tem. Aqueles que o criticaram. Eu sempre achei o Vinícius Júnior que precisava aprender a chutar bola. E hoje ele treinou. E hoje é um dos melhores jogadores do mundo. 40 gols. 40 gols. E eu paro só um pouquinho antes, Neto. O número de jogos, você vê quem está mais à disposição. Quem joga mais tempo. Quem joga. É nítido. Quem fica em campo, quem não fica forinha por qualquer coisa. Então, calma, Cascão. Quem faz o programa sou eu. Vamos lá agora das assistências. 25 o Vinícius Júnior e 24 o Neymar. Ele ganha em tudo. Títulos? 6 o Vinícius Júnior e 4 o Neymar. E eu depois? Agora desfalques. 3, Vini. 42, Neymar. Dá uma olhada. O Neymar deixou o Parisian Júnior. 42 jogos. O Vinícius Júnior? 3. Tá. E depois, finais de pôquer? Finais. O Vinícius tem um agora que ele disputou. Não, final de pôquer. Ah, de pôquer? É. Lê lá, Souza. Ah, de pôquer. É um Neymar. Pôquer. Não é as luvas pôquer. É o outro esporte. Lê lá, Souza. O Viní acaba perdendo nessa daí que o Neymar tem. Perdeu. A única que o Vinícius Júnior perdeu no pôquer. Não, mas aí tem um ponto importantíssimo. Qual seria? Do pôquer? Não, não. Assim, se você pegar por aproveitamento... Você joga pôquer? Não, não sei. Você joga pôquer? Você joga pôquer? Não, não sei. Você já jogou muito, né? Pôquer? Você é strip pôquer. É, conta do strip pôquer. Não, eu jogava cacheta. Ganhava antes do jogo. Cachetinha. Vinícius joga cacheta, hein? O Neymar tem aproveitamento melhor de gols e assistências. Não, mas no pôquer, o Vinícius Júnior, você tá mal demais no pôquer, velho. Pois é. Você não tem... Ó, tá 1x0 pro Neymar no pôquer. Ô, Tite, parabéns de você ter feito tudo isso em seis anos. E você mudou, hein, Tite? E o parecer germão não ganha nada com o Neymar. Liga dos Campeões, pra ser melhor do mundo, sabe quem vai ganhar? Messi. De novo, com 35 anos. E sabe que o Néstor tuitou em 85, a ditadura. Ele foi lá e... O filme que concorre é o Oscar. De ditadura. Porque muita gente acredita que não teve ditadura aqui. Ah, não teve? Vai pro break, Cascão. Um azeimar no pôquer. Sim, tá bom. Obrigado.